Newton Cesar, da Estação Espacial Internacional. Um dia será assim, um dia será assim. Fala, Roberto, bem? Bem, e você? Tudo em paz, tudo tranquilo. Bora lá! Bora então, né? Mais um episódio de Contatos Insólitos. Esse é de número 80, cara, olha só. Efemérico, hein? 80 é bom. 80 episódios, cara, é muita coisa. 80 horas, cara, de conversa. Travadas. Puxa, imagina o que a gente não gravou. Aquela que a gente não gravou, anos. Cara, vai ter assunto assim lá na... Pelo amor de Deus. Mas vamos embora, então. Então, para celebrar, entre aspas, o nosso episódio 80, o tema de hoje é Mecânica Quântica, Mecânica Mental. Então, como sempre, eu vou te dar algumas impressões iniciais, de onde veio essa ideia, de onde veio essa inspiração, e aí depois a gente vai trocando figurinha. Na verdade, foi no último episódio nosso. Você teve uma epifania, ou você falou algo a respeito desse processo que nós possuímos em relação a esse caos mental, né? E de que a gente só consegue produzir as coisas ou estar presente na realidade. E quando a gente para de estar simplesmente imerso nesse grande oceano de ideias borbulhando por todos os lados e focar em uma coisa só, né? E parece que, ao fazer isso, a gente passa a ter condições de atuar na realidade com maior ênfase, né? E aí a gente consegue fazer com que as coisas ocorram. Bom, em função disso, então, na hora, até mesmo na hora, acho que eu falei sobre você, sobre o colapso da função de onda, né? Quanto que isso me remeteu a essa ideia do experimento da dupla fenda. Então, a partir daí, eu elaborei um texto aí que depois eu te passei, né? O descritivo sobre esse episódio, para ver se a gente consegue, a partir daí, gerar um assunto pertinente. Então, acho que é legal a gente conversar sobre isso e já também fazendo já esse preâmbulo, avisando, gerando um alerta que é o perigo de se você... Eu estou falando isso porque está na mídia, né? Onde a gente popularizou tanto isso, né? Que é a ideia de usar a mecânica quântica para justificar tudo quanto é tipo de coisa, né? Tudo quanto é tipo de alegação, as mais absurdas possíveis, né? Então, embora eu ache que tem que haver uma liberdade para as pessoas, né? Para poderem pensar, se expressar da maneira como elas bem entendem, etc. Também acaba ficando um termo muito fraco com o tempo, né? Porque ele acaba sendo usado tanto, de tantas maneiras... Hoje em dia, tudo quanto é curso quântico, né? Sei lá, psicologia quântica, tudo é quântico, né, cara? Tudo é quântico. E, para muitas pessoas, pode testular como mais uma loucura. E, de repente, é. De repente, eu estou criticando aqui e vou adentrar também numa loucura tão, enfim... Enquadrada nisso que eu estou criticando. Quanto, né? Mas paciência, né, cara? Então, já dizeram a grande saída que eu não acredito que a mecânica quântica seja aplicável a tudo quanto é tipo de coisa, do jeito que é falado hoje em dia. A maioria das pessoas não entende mecânica quântica. Também não estou falando o que eu estou entendendo, né? Eu sou um curioso, né? Não sou cientista, não sou físico, né? É simplesmente um curioso, né? Eu gosto muito de ler, de pesquisar as coisas, mas por conta própria. Então, já também adiantando para as pessoas que não sou físico. Eu posso estar cometendo vários erros, mas enganos. Mas, enfim, isso também me deu a liberdade de explorar, entrar nesse assunto também para especular à vontade. Beleza? Eu acho que a gente, no momento que a gente reconhece a limitação e o perigo e o risco, e já parte dessa premissa para conversar, acho que já é um passo além do que a maioria das pessoas que não está nem enxergando, que está colocando um termo, um adjetivo, em coisas que ela não tem a mínima noção de nada. Estão achando que estão abaixando. É do jogo, né? É. Vamos lá, cara. Então, acho que a primeira coisa, para a gente falar, falar assim, muito parcamente, obviamente que a gente não tem, ou pelo menos eu, né? Não estou falando por mim, não posso falar por você. Esse tempo técnico, né, para falar sobre o famoso experimento da dupla fenda. Mas, por que eu acho que esse experimento é importante? Porque justamente através dessas experimentações que ocorreram aí em laboratório, foram repetidas várias vezes, várias vezes, todas com o mesmo resultado, né? Que é aquela ideia de que o observador, os físicos ali presentes, acabam interferindo com os equipamentos de mensuração no resultado do experimento, né? Então, é o famoso colapso da função de onda, né? Ou seja, você tem ali uma onda de probabilidades e o ato de medir essa onda de probabilidades faz com que haja uma localização do elétron exatamente naquele ponto onde ele é medido, né? Então, isso me remete justamente àquilo que você havia mencionado, né? De que nós, seres humanos, possuímos... Está bom, mas espero que você esteja me ouvindo. Para variar, sempre acontece isso. Vamos ver como é que vai ser essa chamada. Deixa eu ver como é que vai ser... Estou aqui, cara. Estou aqui, estou aqui. Está vindo. Continua gravando aqui em cima. Estou aqui, cara. Não sei se você está me ouvindo. Estou ouvindo, estou ouvindo. Estou aposto. Espero que sim. Deixa eu ver. Vou deixar aqui em cima, deixa eu mandar uma mensagem. Estou aqui. É, vamos ver, né? Se você esteja me ouvindo, se der tudo certo, você vai voltar daqui a pouco. Vamos ver. Se de repente não voltar, a gente... De novo, logo, se vai dar certo ou não. A gente refaz. Voltou. Voltou. Cara, estranho, né? Veio. Você trava. É estranho, cara, porque sempre acontece isso no começo, né? Não sei por quê. Enfim, sei lá. Agora você travou para mim. E agora voltou. Voltou. Sei lá. Eu não sei o que acontece. Enfim, vamos lá. Então, o que eu estava mencionando é justamente isso, né? Que essa sua ideia, né? Essa sua fala me remeteu justamente a esse experimento e essa nossa capacidade de só fazer as coisas ocorrem quando a gente está concentrado, né? E que poderia haver realmente aí uma certa relação, uma certa associação, né? Com essa nossa capacidade de entender que a consciência, ela é fundamental. A consciência que é o aspecto da realidade que não pode ser reduzida. A partir da consciência você consegue reduzir tudo, mas o inverso não é possível, né? Então, entendendo a partir daí, né? A partir dessa lógica invertida, você consegue entender a realidade de uma forma completamente diferente daquilo que apregou o materialismo clássico, né? Então, essa é a ideia de você, o agente mensurador, né? Porque, por mais que a gente fale assim, ah, mas são instrumentos que mensuram, não são os físicos, né, propriamente dito. Tudo bem, mas, de qualquer maneira, você está por trás do instrumento, né? Ou seja, há uma consciência operando qualquer procedimento, qualquer máquina, qualquer sistema de mensuração. E, no final das contas, não tem jeito. É inescapável a condição de que vai haver ali um sentido humano interpretando aquilo que está sendo observado por máquinas, né? Por instrumentos. E, no final das contas, sempre vai passar por aí, né? Da consciência estar fazendo essa mensuração, né? E o quanto isso pode ser interessante, se a gente observar que nós, no mundo, ainda mais no mundo de hoje, né? Onde a quantidade de elementos nos distraem, fica cada vez maior, né? O quanto a gente se perde, perde-se muito tempo, né? Com besteira, né? Com vídeos na internet, né? Com timelines, timelines, assim, infinitas, né? E aí, quanto que a gente passa a ser improdutivo, né? Ao não dar foco nas coisas que nós queremos, quanto que nós nos perdemos, né? Nesse oceano cada vez mais vasto, de informação, de desinformação, né? De coisas caóticas pulando e borbulhando a todo momento, né? Sem que haja uma sequência, ao passo que verificamos que, para que a gente realize algo, a gente precisa ter que fazer o movimento oposto, que é nos concentrar numa tarefa, né? Perseguir aquela, ou pelo menos colocar esforço para que haja a manutenção daquela observação, a manutenção daquele estado de concentração por um longo tempo, para que haja uma relação causal, né? Você consiga interferir na realidade de forma consistente, é o oposto do que cada vez mais a gente se vê obrigado a fazer, que é estar perdido nas mídias sociais, perdida nessa maré da internet. E você vê, né? Isso, eu me coloco também nessa situação, tá? Não estou me retirando dessa condição também, não, né? Porque eu acho que a tecnologia precisa ser utilizada, você não pode simplesmente jogar pela janela. A questão é nós aprendermos a utilizar, né? Aprendemos a lidar com isso. Mas também me vejo, muitas vezes, também viajando na maionese e me perdido nesse fluxo. O ponto que isso também não é simplesmente já, acho que a gente considera a mente como o substrato de toda a realidade existente, ou simplesmente o reflexo da condição caótica da nossa mente. Ou seja, nós já temos essa condição como seres recém-decido das árvores, né? Como primatas aí que faz pouco tempo que adquiriram essa capacidade intelectual de ainda não dominarmos essa propriedade mental, né? Esse aspecto da nossa mente, que é a capacidade de concentrar e de lidar com a realidade de uma forma coordenada e focada. E que era de se esperar, né, cara? Porque, sendo uma habilidade recente, ainda não sabemos lidar com isso. E quão interessante é as metáforas indianas, as metáforas budistas, falando sempre da mente do macaco, pulando de gare em gare, né? Feito louco. Então, acho que há relações interessantes aí a gente estabelecer, associações que podem ser úteis dentro do aspecto que a gente quer desenvolver aqui nesses episódios, para que a gente consiga, a partir daí, construir uma narrativa interessante para, sei lá, chegar a outras conclusões. Então, é mais ou menos isso, cara. Queria passar a bola para você, então. Não, muito bom. Eu achei legal o descritivo e o título que você colocou. E eu entendi perfeitamente a analogia, né? Vamos partir do princípio de um fato que já está confirmado, que é o experimento da dupla fenda que já tem... Se não tem 100 anos, vai fazer 100 anos e secular e vem sendo repetido em todos os lugares do mundo e sempre com o mesmo resultado. Qual é a ideia? No momento que a gente para para medir, a gente foca a coisa, consegue detectar ou a posição ou a velocidade do elétron. Ou uma coisa ou outra. Se não, é um feixe e a gente não tem ideia do que está acontecendo. Você fez a analogia, que eu acho que é perfeitamente válida e legítima com a ideia da mente. Por quê? Está tudo acontecendo e acho que a analogia também com o que está acontecendo agora com relação à quantidade enorme de distrações. O problema não são as distrações, as coisas que tem. É a gente querer abarcar todas ao mesmo tempo. É a ilusão de que dá para pegar e deixar todos os pratos no ar e eu vou conseguir estar todos no ar o tempo inteiro com atenção e num nível de excelência. Não dá. É o que a gente tem feito. Inclusive, não sei se eu cheguei a falar, acho que eu te mandei isso, estou mandando o nosso grupo de amigos lá, um livro sobre o cérebro na era digital, que foi uma sugestão que eu vi numa palestra do Cefli da Márcia Fusado, em que a nossa maneira de ler o impresso, que tem só 6 mil anos, só tem 6 mil anos a leitura da parte da Suméria para cá, uma coisa muito recente, muito mais recente do que o Homo sapiens sapiens. A gente agora está mudando para uma vida digital que vai ser inesorável, inevitável, beleza, mas por enquanto a gente não tem o mesmo ritmo e a gente, a autora, inclusive, Marianne, esqueci o sobrenome dela, Marianne Brown, não me lembro agora, ela disse que a gente está tão mal e capengamente viciada nessa leitura digital muito rápida que a gente lê em Z, lê o comecinho da primeira linha, pula para o meio, tenta ver umas palavras-chave, depois dá uma puxada para cá e ver o tamanho do texto para ver se a gente vai encarar ou não, porque geralmente ele vem em uma tela plana, não é como um livro que a gente pode abrir e dar uma olhada, e esses vícios do digital estão prejudicando um ganho que a gente teve de 6 mil anos e aprendendo a lidar com a leitura impressa, que a gente tem que ler tudo profundamente, tanto é que um dos efeitos colaterais da leitura digital, a gente não guarda as coisas, geralmente requer uma segunda leitura, geralmente uma frustração de a gente terceirizou a memória, por que eu vou memorizar se em dois cliques no Google eu consigo pegar a coisa e não estoco mais? E ela coloca uma coisa muito interessante, a memória é fundamental porque é através dela, por intermédio dela, que a gente faz as relações, as informações novas só vão ser contextualizadas se eu fizer relações com o que eu já sei, se eu não tiver uma bagagem estrutural que eu vou fazer relação com o que? mas voltando, e a ideia que você colocou, do foco que a gente colocou na semana passada é, tudo está acontecendo, se a gente não focar, a gente perde, não consegue sintonizar, uma analogia ótima, quantas estações de rádio, a LFM existem no Brasil? Centenas? Quantas no mundo? Milhares? Quem consegue sintonizar todas? Ninguém, ao mesmo tempo, mas você tem o dial, você tem que colocar o dial na posição certa para conseguir enfocar, para conseguir ter aquilo, as outras continuam lá, elas continuam passando, a gente continua sendo bombardeado o tempo inteiro, mas a gente pode escolher o foco em qual rádio a gente vai querer, a mesma coisa para a televisão, a mesma coisa para toda e qualquer onda, que está, onda eletromagnética que está acontecendo, o que eu acho que tem acontecido, te ouvindo agora na introdução, por causa da quantidade enorme de distrações, a gente vem perdendo essa capacidade de focar e com todos os efeitos colaterais negativos que acontecem, incapacidade de memorizar, incapacidade de conversas mais profundas, incapacidade de ponderar, e junto com uma ansiedade que vem junto, ela vem para reboque, porque está acontecendo muita coisa, eu estou perdendo, eu preciso estar atualizado, eu tenho que saber o que está acontecendo na Ucrânia, na China, no meu vizinho, ao mesmo tempo, o que está acontecendo nos meus amigos na internet, é essa ansiedade que, como efeito colateral, vai levar a uma superficialidade no estudo e na abordagem das coisas e todas as coisas que a gente vem abordando em vários dos episódios que a gente teve antes. Outra coisa interessante, te ouvindo também, me fez lembrar uma abordagem filosófica também, com relação à realidade que a gente chegou a comentar agora. Existe um grupo da filosofia que fazia aquela famosa pergunta, a lua está lá quando você não está olhando? E o que o materialismo diz? Existe uma realidade exterior aí independentemente da gente. Até aí, tudo bem. O problema é, o que nós discutimos aqui com relação à mente e à consciência como primária ou primeva antes de tudo, é, essa realidade é muito maior do que a gente imagina. Não é só essa que a gente tem todos em comum. Existe uma básica que todos temos em comum, mas existem muito mais nuances que poucas pessoas têm e vai depender do nível de consciência, capacidade de sintonização, abertura mental, uma série de outras coisas, e essa realidade é muito maior. Uma das coisas que você coloca no preâmbulo é até que ponto nós coletivamente poderíamos crescer mais se pudéssemos enxergar um pouco mais além desse senso comum de realidade que basicamente são os olhos físicos que estão olhando, que ele consegue enxergar. Tem muito mais coisas por aí. E aí a gente pode continuar com essa ideia para frente. Esse seria um aspecto que eu abordaria um pouco mais para frente que é o aspecto da coletividade, né? Mas a gente pode fazer um preâmbulo fazendo aí uma ponte com um episódio que também nós já efetuamos que é aquele da realidade consensual, né? Porque, assim, obviamente que o colapso da função de onda ele é repetitivo e há ali um padrão observável porque também, e isso independentemente do pesquisador que esteja ali atuando, porque, na verdade, possuímos os mesmos sentidos, né? Os mesmos órgãos, né? Que atuam da mesma maneira. Existe uma base genética, né? Que nos proporciona sentidos que, apesar de haver variações, né? Um certo leque de variação, são essencialmente os mesmos, né? Então, o próprio exemplo que você mencionou da Lua, nós, como seres humanos, vamos tender a ver a Lua mais ou menos da mesma forma. Vamos concordar, e por isso que é uma realidade consensual, que há uma Lua ali com certas características, crateras, uma coloração específica que é mais prateada, etc. Porém, um animal ao olhar para esse objeto ou, sei lá, um ser alienígena, qualquer outro ser ou criatura que esteja, por um acaso, observando o mesmo objeto, nesse caso, ou a Lua, não necessariamente está vendo a mesma coisa. Há algo ali naquele lugar, naquela direção em que nós estamos olhando, obviamente, porém, o que esse outro animal vai estar, o fatiamento que, os sentidos desse animal vai estar fazendo daquele mesmo objeto será completamente diferente do nosso. Então, eu não sou da opinião de que não existe nada lá enquanto a gente não está olhando. Eu acho que a realidade existe, e você partir desse princípio de que se a realidade é fundamentamente mental, mas não a minha mente, não a sua mente, uma mente cósmica que existe independentemente de nós, vai ter algo ali se manifestando sim. Porém, entendo, compreendo que pela aproximação genética, a aproximação de raça, vai haver um consenso entre nós, porque nós temos sentidos praticamente os mesmos, porém, não necessariamente um outro ser vai estar vendo aquele objeto da mesma forma que nós estamos vendo. E aí, toda a questão dos sentidos que são diferentes. Perfeito. Então, como conclusão, a gente pode chegar que ela está lá sim. Agora, ela é mais do que a gente está enxergando. Você colocou muito bem, a gente está falando de um dos sentidos, que é a visão. E lembrando do espectro, aquele espectro que nós conseguimos captar. Seu cachorro e a Mona Lisa que está aqui, a cachorra da minha sogra, enxergam mais do que a gente. Enxergam mais. Parte de uma realidade que está aí e que nós não enxergamos. Tem um olfato muito mais apurado do que nós. Parte de uma realidade que nós não conseguimos captar. Mas está aí. E nós já conversamos sobre isso. Uma das nossas grandes genialidades como seres humanos é criar equipamentos para expandir a nossa capacidade de percepção em todos os sistemas. E nós fomos muito bem, fomos super bem servidos em tudo o que é material. Os chamados cinco sentidos físicos, nós demos um banho. A gente está cada vez melhor. Telescópios cada vez mais fantásticos, microscópios cada vez mais geniais. Perfeito. E o que está além dessa fração material é que são elas. Que é o que nós advogamos aqui. Não só nós, mas a consciência que está por trás. Que escapa dessa mensuração. Que entra na parte subjetiva e que faz parte dessa realidade. É aí que o materialismo não consegue entrar e enquanto ele não se desdobrar ele estará fora do acesso a essa realidade. Uma coisa legal também, cara, é essa questão, voltando um pouquinho que a gente estava falando a respeito desse, a manutenção da concentração e do foco que é cada vez mais difícil, era uma coisa que antigamente a gente tinha mais nessa capacidade. O quanto que isso é desesperador, já falando sobre os distúrbios de ansiedade no sentido de as pessoas, isso a gente vê em relatos, principalmente em relatos daquelas pessoas que estão no leito de morte, de que nunca realizaram nada na vida. porque faltou esse estágio que está faltando cada vez mais, é um problema que a gente vai ter que saber lidar com ele, esse senso de priorização em relação a tantas coisas existentes, o que é prioritário, o que é secundário, o que não tem importância alguma na vida, em geral, e as nossas capacidades de escolhas. O ponto que a gente pode estar entrando em conflito com essa ideia de que, olha, muita coisa está acontecendo, o que é de fundamental valor para mim agora, o que é importante para mim agora, aonde eu vou me concentrar, então, são polêmicas pelas quais a gente sempre passou, eu acho, a gente nunca deixou de ter esse tipo de dificuldade, mas agora ficou, acho que é uma coisa epidêmica, justamente por causa do uso dos smartphones, que eu sei que é um caminho sem volta, não tem por onde a gente, vamos ter que nos adaptar a essa tecnologia, mas, pior ainda, as mídias sociais acabam nos dando essa sensação de que, olha, você está perdendo coisa para tudo que você está fazendo, e aí você se perde de tal forma a não ter essa quantidade de concentração e esforço em um tipo de atividade apenas, que vai, pela questão da insistência ou do trabalho que demanda de qualquer tarefa a ser executada, vai acabar nos levando à concretização e à realização daquilo que você deseja, dos seus sonhos, das coisas que você considera importantes, então, eu acho isso um problema central que nós vivenciamos hoje em dia, e isso é impedimento para o que você mencionou agora há pouco, justamente para o processo colaborativo, de todos os países, para as questões globais mais prementes do nosso mundo, não ocorram, porque, se não ocorre nem no nível individual, imagina no nível coletivo. É, bem colocado. É bem colocado. E, de ouvido, me deram à cabeça vários aspectos. Primeiro, distrações sempre aconteceram, sempre estiveram por aí, mas agora a quantidade é muito maior e a gente não tem capacidade de absorver. Ansiedade sempre, existiu sempre, mas agora a sensação de que é possível ter acesso a elas e a ilusão de que eu vou conseguir captar o maior número possível e isso vai fazer da minha vida uma vida melhor, essa grande ilusão, a maioria de nós está caindo nela. terceiro, estamos vivendo mais, muito mais do que essa. A expectativa de viver está aumentando. E fazer o quê com esse plus a mais? Quarto, eu sempre volto nessa década, está sempre vinculado a nível de consciência. Se eu estiver naquele nível mais baixo, que, teoricamente, 60% da população mundial está, egocêntrico ou etnocêntrico no máximo, eu não vou estar chegando a coisas maiores em outras palavras. O outro, como parte do nós, parte da coletividade, o outro não como inimigo e aquele que vai me ajudar a resolver problemas que fazem parte de uma problemática maior global e não só local. A desidentificação com a localidade e a amplificação da globalidade, enfim, tudo isso. E só para terminar, o famoso transtorno de déficit de atenção não é só mais coisa de criança. todos os adultos de uma maneira ou de outra estão padecendo por isso. Precisa ter o que você falou agora. Até que ponto as pessoas conseguem priorizar? O que é importante para a minha vida para dar qualidade para ela? A transição para o digital é imesorável e não vai deixar de acontecer. Nós estamos no meio dela. A questão é quantas vítimas ficaram no meio do caminho? O que preço nós estamos pagando agora para conseguir chegar lá e ter tudo isso digitalizado? Tudo isso bem absorvido. Em alguns momentos é importante estar aberto para todos os impulsos que vierem por aí, os estímulos, sim, mas tem coisas que eu costumo dizer que vem desde a Grécia. Para aprender tem que sentar, seja numa pedra, numa almofada, num parque, e concentrar e estudar, porque senão não tem absorção. É muito bom ter a biblioteca de Alexandre aqui? É. Se eu souber que livro consultar e para quê? Consultar todos ao mesmo tempo para resolver todas as perguntas? Não dá. Tanto é que assim como a biblioteca de Alexandre está aqui, me veio agora uma outra analogia. A Torre de Batal também está aqui. Para a mesma pergunta que eu fizer, eu vou encontrar diferentes respostas. E cadê o meu critério para diferenciá-las, para saber quais estão mais próximas da verdade ou não? Eu preciso ter uma bagagem, eu preciso ter um estofo, porque o algoritmo não vai colocar as mais críveis e as mais próximas da verdade, vai colocar aquelas que foram mais pagas, aquelas que foram mais pesquisadas, as que são mais simples, tem uma série de armadilhas no caminho, como sempre existiu. E quanto mais a gente explora, é bem interessante. Não tem jeito, foco e para alcançar aquilo que a gente conversou na semana passada, que eu acho que eu cheguei a comentar, para entrar naquele processo de flow, em que a gente entra quando está em qualquer área, na música, no estudo, no casamento, numa conversa, como a gente está agora. a gente se fecha e foca aqui. O pessoal está tratando o chásco aqui atrás, você tem gente na sua casa se movimentando, o telefone pode tocar, mas a gente está focado aqui. E isso é muito legal, isso está cada vez mais raro de acontecer. Exato. Mas eu acho que aí entra a nossa relação com o senso de valor, que também está ficando cada vez mais complicado de você saber identificar o que é valioso, o que não é valioso. A confusão é tal, o caos é tamanho, também, mais uma vez, reflexo da nossa mente, da nossa condição mental, nosso estado mental caótico, também prejudica ainda mais esse senso de valorização, porque, assim, você não pode se concentrar numa tarefa se não estiver valorizando. Isso é importante, é preciso fazer. Muitas vezes não é nem prazeroso, mas você vê uma necessidade de se concentrar naquilo por causa de infinitas questões, não interessa. mas o que a gente precisa também entender é que nem sempre vai ser prazeroso, nem sempre vai ser gostoso, mas há um senso de valor que nos faz sentar e, não, eu preciso fazer isso porque é importante, né? Também isso está ficando cada vez mais difícil de a gente lidar. E reconhecer de maneira mais tranquila de que focar em alguma coisa significa colapsar as outras, e aí fazendo de novo a analogia, abrir mão das outras conscientemente, mesmo que seja pra descobrir que foi errado. Talvez eu devesse me considerar em outra coisa, mas sempre tem uma lição, um aprendizado, pelo menos a gente experimentou e aprendeu com isso, eu acho que é muito legal, né? Outra coisa que me ocorreu que eu achei que estava falando, estava me ocorrendo, na verdade, as coisas não são novas, né? A gente vai mudando e vai evoluindo com nós mesmos como criaturas e com o sistema e alguns não conseguem, nós ficamos presos a alguns padrões antigos, e queremos forçar a barra porque era uma situação confortável e a novidade geralmente traz esse desconforto, que depois que ela está assimilada, a gente pensa, puxa, mas como é bom, né? No começo, quando a gente aprendeu uma nova tecnologia, dá trabalho, dá dor de cabeça e muitos de nós, quantas vezes a gente não disse, puxa, eu não vou conseguir absorver isso e hoje é bico, hoje a gente faz como se fosse, sempre soubéssemos, como dirigir, a primeira vez que a gente senta num carro, como é que eu vou lembrar que a primeira tem que pensar na breagem, olhar para os dois espelhos, até que fique automático, nem todos passam por isso, é gozado, a gente tem ação de dificuldade, além das inteligências, as diferentes inteligências que alguns de nós não têm certos talentos, que vai requerer mais esforço, não se bem que isso é impossível, mas requer mais esforço. Outro aspecto também que eu acho interessante a gente abordar aqui, cara, é o aspecto da meditação, o quão isso é importante, já falamos isso em outros episódios também, não é novidade, já que estamos falando de coisas que não são novas, mas o quão importante a gente observar, por vários motivos, o nosso aspecto subjetivo, que a gente coloca como subjetivo, mas na verdade ele é primordial, dessa questão da mente estar borbulhando o tempo todo, produzindo fluxo, conteúdo mental o tempo todo, e o quanto que isso recai naquele aspecto, que inclusive ficou muito popularizado no Brasil, por causa do Zeca Pagodinho, que é o deixa a vida me levar, que justamente tem relação com essa questão de que eu não tenho controle. Por um lado, acaba sendo também, como eu posso dizer assim, libertador, porque muita gente cai nessa cilada de achar que é possível controlar as coisas. Eu acho que a gente controla muito pouco, na maioria das vezes, a gente acha que toma decisões acionais, mas na verdade somos seres emocionais, então assim, você escolheu a pessoa com a qual você casou, você escolheu, cara, escolheu assim, nitidamente, ou foi um turbigão de emoções que você se sentiu no momento, e aquilo, você não sabe exatamente porque escolheu, mas acabou levando você para tal escolha. O próximo pensamento, por exemplo, quando você senta para fazer a meditação, a primeira coisa que você, a primeira grande lição, você não tem o menor controle do seu próximo pensamento, as coisas borbulham, surgem na sua mente sem qualquer nível de controle, né? Então, o quão é importante a prática meditativa nos dias de hoje para a gente manter o mínimo de foco ou centralização nas tarefas que são prioritárias, ainda mesmo considerando o que você mencionou, às vezes a gente toma caminhos errados, rumos não certos, mas ainda assim há uma lição no final do caminho, ao você se deparar com um beco sem saída, há ali uma grande lição, no mínimo dizendo para você, olha, esse caminho não dá pé, você tem que escolher outro, esse aqui já era. Então, há uma lição embutida aí. Então, eu acho que você tem esse aspecto do controle, aliás, da falta de controle, que a gente gosta muito de achar que tem, que não temos em absoluto, e depois, essa ideia de que, pô, então, peraí, como é que eu vou ter o mínimo de controle, como é que eu vou transitar pela vida com o mínimo de presença ou capacidade de causar influência na realidade de forma substancial, fazendo escolhas, e escolhas cada vez melhores. Então, eu acho que esse é um ponto muito crucial aqui nisso que a gente está discutindo, sobre essa ideia do colapso da função de onda, de ser, esse colapso vai ser causado por quê? Uma decisão consciente, que pelo menos eu tento tomar, ou pelo menos eu estou querendo tomar, em razão de uma série de fatores que eu estou considerando como importantes, e por isso eu vou tomar esse caminho. Perfeito. Acho que você tocou uma palavra-chave que permeia essa conversa aqui, que é escolha, que é uma atividade que a gente faz o tempo inteiro, a todo momento, e a evolução, um dos desobramentos e um dos reflexos da evolução consciencial seria a capacidade de fazer escolhas cada vez melhores. Quantas vezes a gente olha para trás e diz, puxa, se eu soubesse naquela época que eu sei hoje eu não teria feito aquilo. Mas a gente esquece que naquela época nosso conhecimento era limitado, a gente teoricamente fez a melhor naquele momento que a gente podia fazer. E se a gente cresceu e aprendeu, a gente tem feito escolhas melhoras desde então, quando não tem muita. Outra coisa que eu estava lembrando, que eu estava pensando agora, eu acabei fazendo um exercício enquanto a gente estava conversando o que é. Enquanto eu estou focado em você e ouvindo as suas palavras, eu sou capaz de repetir alguns trechos que você falou e ser literis, porque eu estava focando a atenção. quando algumas coisas que você falou me despertavam a atenção e eu venho aqui para escrever, eu estou no modo passivo, eu estou continuando escrevendo, mas eu tenho que concentrar em escrever três coisas aqui. Mas pelo menos eu não estou fazendo conversas interiores quando a gente está sozinho. Quando a gente não está fazendo isso, a gente está ou reproduzindo conversas do passado ou planejando conversas do futuro. Exemplo, eu estou te ouvindo e olha o que me ocorreu. Você falou em meditação, me lhe puf, uma coisa que eu li outro dia. Práticas espirituais se desdobram em três. Meditação, contemplação e concentração. Elas são diferentes, mas basicamente é você consigo mesmo enfocar a atenção. Meditação é interno, o termo é auto-explicativo. A meditação, eu pego um tema e às vezes eu fico meditando em relação a ele e a concentração eu foco a minha atenção em alguma coisa. Todas as três requerem essa ideia de trazer a âncora para o presente, para agora, que é uma das suas e a gente tem isso. insistido e persistido nisso, que é muito interessante. E trazer para agora significa dar um fim a esse diálogo do passado e esse diálogo do futuro, essa projeção de estar aqui agora, que é fácil de falar, mas como é difícil. A gente está caminhando, está dentro de um ônibus, está dirigindo, como a gente fica transitando dentro do passado e do futuro e não no presente. Esse é um ponto. Segundo ponto que depois a gente vai poder conversar, que eu acho que vai ser bem interessante. A gente vive falando que o que importa é estar no presente e o que existe, na verdade, é todo um eterno presente. Só que esse presente, ele é toda a realidade. Ele está aí e a gente não tem acesso a todo ele. O que a gente... E outra coisa também que o pessoal do Instituto de Ciências não ética também costuma falar, tudo está interconectado. E é legal. A gente consegue imaginar um ou outro filme, mas a gente teria que ter capacidade de tentar enxergar todo o emaranhado cósmico. Não conseguimos. Se começarmos a fazer isso, vamos passar a vida inteira para descrever a ligação em todas as coisas. E é aí que tem a vantagem de sermos vários indivíduos que cada um consegue pegar uma coisa e se colaborar, nós conseguimos ter uma ideia do tecido total. Mas o mais interessante é crescemos e talvez evoluamos quando a gente é capaz de identificar as diferentes perspectivas que existem na realidade. Exemplo. Uma coisa eu vou falar. Vamos falar da guerra na Ucrânia? Vamos falar da guerra na Ucrânia. Então a gente vai falar da nossa perspectiva. E a perspectiva de tentar lá na hora? A gente não tem. A gente não está lá. Mas isso é uma perspectiva. Vamos tentar se colocar no lugar de um ucraniano? Vamos tentar se colocar no lugar de um soldado russo? Vamos tentar se colocar no lugar de um médico sem fronteiras que está lá, neutro, só quero salvar viva. Vamos tentar se colocar num cara da Cruz Vermelha diferentes perspectivas. E o lado histórico da coisa? E o lado político da coisa? E o lado espiritual da coisa? E o lado de cima? A capacidade de reconhecer e identificar diferentes perspectivas nos dá uma ideia. A nossa ideia começa a crescer. Não é uma coisa só. Não é assim. Ah, o Putin é um fascistóide e está querendo invadir a Ucrânia. Ponto. É uma realidade muito parcial. É apenas uma da visão. E tem outras tão legítimas quanto que performam e conformam o grande mosaico da realidade. Aí a gente aproxima de novo a ideia do quântico. Eu estou tentando ver várias outras possibilidades de outras que talvez colapsem. Quando eu dou uma só explicação, eu colapso todas as outras. Isso não nos colapsasse. E se eu me der, fizer o exercício de tentar me colocar em perspectivas diferentes, olha como a realidade é diferente. Esse é um exercício muito. Exatamente. É muito interessante porque você acaba englobando o aspecto implícito e explícito, né, cara, da nossa interação com a realidade. Então, essa capacidade de você sair do seu próprio ponto de vista e tentar enxergar da maneira mais ampla possível, talvez seja uma forma de você adentrar no campo ou pelo menos na esfera de probabilidades existentes, né, para tentar entender até que ponto essa função de onda é ampla, né. Porém, se você quiser atuar na realidade de forma, como eu posso dizer, eficaz, né, de uma forma incisiva, né, de uma maneira que você consiga fazer a diferença, é preciso ter foco. Então, você é obrigado a colapsar, né, essa onda de probabilidades, né, para um efeito só. O problema é que a gente faz isso de uma forma, falando da realidade, né, no geral, muito tendenciosa, né, porque aí entra todo o aspecto cultural, né, cara, que aí faz parte dessa realidade consensual. Muito daquilo que nós chamamos de realidade, assim é descrito por questões apenas culturais, não porque a realidade se mostra assim para nós, tanto é que esse experimento é super antigo, né, e até hoje a gente não tira proveito, né, da maneira como, pelo menos eu acho que deveria socialmente ou coletivamente, grupalmente, desses tipos de insights, né, e está aí o tempo todo. Então, acho assim, as coisas já estão acontecendo, já existem muitas dicas, muitas, muitas setas apontando para uma determinada direção e essa direção é para além do mundo material, para além da realidade tridimensional, porém, a gente não, não se adapta a isso, a gente não muda o nosso estilo de vida por questões meramente culturais, muitas vezes para não querer passar ridículo com uma ideia diferente das dos outros ou porque você não encontra embasamento no seu meio social para que você exponha essas ideias e tenha um feedback positivo em relação a isso. Então, cara, é um movimento de introversão e extroversão que tem que ser bastante flexível, né, cara, para você não ficar apenas num ponto específico. Então, sei lá, o colapso da função de onda é importante dependendo do que você precisa fazer, porém, você sair do colapso e tentar entender a onda de probabilidades também é tão igualmente importante dependendo da decisão que você tenha que tomar e às vezes não está muito certa em relação a isso. E, fazendo uma analogia, meio grosso modo, o colapso da função de onda acontece o tempo inteiro nessa nossa realidade aqui quando a gente toma uma decisão, quando uma escolha é feita, todas as outras são colapsadas, vamos fazer essa analogia. Agora, ela pode ser bem feita ou mal feita, ela pode ser mais abrangente ou menos abrangente. E acho que você colocou outra palavra-chave, que é a questão cultural. A questão cultural não é ruim, ela é boa, ela faz parte de toda a diferenciação e o diferente é parte do universo, a diversidade é muito boa. O problema, talvez, depois a gente pode fazer uma conversa outro dia sobre isso, é até que quando a gente acaba não se identificando com o aspecto cultural e sendo parcial, assumindo que a nossa cultura é mais legítima, mais verdadeira, é melhor do que as demais, deslegitimizando as demais, as outras, e aí caímos nessa guerra de erros, de culturas que não tem sentido nenhum. Eu me lembrei agora, te ouvindo, o pessoal da teoria integral costuma falar, o universo é formado por polons, quer dizer, partes de todos, ou de perspectivas diferentes, quanto mais perspectivas você conseguir enxergar, melhor, mais recheada se a realidade vai ser, isso para mim é fatal, a gente começou agora há pouco e eu dei esse exemplo, que a gente poderia sobre a guerra da Ucrânia, mas podia pegar uma série de outras coisas, mas olha outra coisa que me ocorreu também, tem um cara na teoria integral chamado Roger Walsh, é um cara australiano, está morando nos Estados Unidos faz tempo, é bem amigo do Ken Rubin, e ele adora a ideia do Bodhisattva, a ideia de que nós estamos aqui meio mal, as pessoas um pouquinho mais esclarecidas que despertaram para ajudar os outros, para ajudar os outros para se iluminarem também, para poder todo mundo crescer, mas ele falou uma coisa que você disse agora que me lembrou muito o discurso dele, não adianta ir e fazer, calma, calma, a ideia é fazer, maximizar a nossa colaboração da melhor maneira possível para o maior benefício, para o maior número possível de pessoas, não é só vir e fazer, não é só para o meu benefício ou para a minha família, senão a ideia do Bodhisattva é o maior número de pessoas possível, da melhor maneira possível, o mínimo impacto possível, maximizando, e isso requer ponderação, bagagem, descolaboração, conversa com outros para entender outras perspectivas e aí atuar, não é só fazer, é fazer, fazer bem feito, e eu acho que qualquer um de nós que entrou numa seara espiritualista e consegue olhar para e teve uma jornada, vamos dizer assim, de progresso, consegue ver como a gente vem progredindo e aprendendo a fazer escolhas melhores, e aqueles que não conseguem, é um ótimo sinal para ver que elas não estão caminhando tanto assim, às vezes estão num círculo, não é nem num espiral, num círculo não estão conseguindo sair, se você não consegue ver progresso com P maiúsculo, é que alguma coisa, não está conseguindo fazer escolhas melhores, por alguma razão, não é questão de punir, nem julgar, é um indicador, o nosso amigo Tom Campbell costuma dizer isso, existem sinais no exterior que te dão dicas se você está andando ou não, presta atenção neles, exteriores a você. O grande filósofo Marcos Pose, lembra dele? Eu lembro, ele falou isso por alguma razão, ficou muito marcado na minha mente o que ele falou, que foi o seguinte, cara, o indicativo que o universo daria pra nós que estamos no rumo certo seria a quantidade de portas que estão sendo abertas, se as portas estão se fechando, é porque estamos fazendo alguma coisa errada em algum momento, se as portas estão abrindo, é porque, logo, eu não estou querendo aqui soar como místico, mas, ultimamente, estou até abrindo mão disso, porque eu tinha um preconceito com essa palavra, que é a ideia da sincronicidade, ela pode ser entendida de uma outra forma, e nesse aspecto pode ser que o universo realmente use esse tipo de linguagem, que ela não é causal, e sim por associação de significados, está ocorrendo o tempo todo, só que a gente não presta, mais uma vez, pela questão cultural, a gente não presta a atenção disso, porque isso não existe, isso não existe, é absurdo, eu acho que você falou uma coisa agora que é muito legal para nós e para todo mundo que esteja ouvindo na série espiritualista, a gente tem que ressignificar conceitos anteriores e se desfazer de certos pudores que tinham, então, sincronicidade, por mais que seja, se a gente tinha uma ideia babaca ou simplista antes, eu e você, vou me atrever a falar por você também, já estamos experimentando situações em que ela é fato, não é mais eu li em algum lugar, eu experimentei, a gente não precisa mais também se preocupar em tentar justificar para outros, porque tem certas experiências que são únicas e pessoais, entramos no universo do inefável, então, é outra história, e a ideia também das portas que se abrem também é outra coisa, o místico, eu também aprendi a dar um outro conceito para o místico, lendo o pessoal da teoria integral, é todo esse pessoal que é espiritualista com E maiúsculo é um místico, é uma pessoa que está em busca e está abrindo, está enxergando a vida e atuando na vida além do material, esse é um místico, ele está olhando as coisas e está atuando em outra esfera, e não conseguirá convencer quem não está enxergando, lembra da ideia do, vamos lembrar agora, será que foi o Nietzsche, aqueles que são surdos enxergam aqueles que estão dançando e não conseguem ouvir a música e acham que eles são outros, foi ele, foi ele que foi, se você não tem, se você é surdo, quem não está enxergando, como é que você vai conseguir interpretar aquilo que você está enxergando mas você não tem a bagagem, o cabedal? Mas quando você faz, essa inversão ela é fundamental, quando você inverte, passa a enxergar a consciência como causa e o que nós chamamos em matéria como consequência, a questão da sincronicidade, ela perde essa característica completamente estranha e bizarra, do tipo, não, não pode acontecer, porque nesse outro nível de experiência que é real também porque acontece dentro de nós, acontece o tempo todo, estamos o tempo todo vivenciando isso, de que há essas associações por significado, a mente funciona assim, ou seja, se eu estou aqui agora conversando contigo, automaticamente me lembra da Missão Rama, a Missão Rama faz lembrar do Charlie, Livro dos Semedores de Vida, é uma relação em cadeia que é por significado e não por causa, né, então, se isso é a base de tudo, a sincronicidade, no final das contas, está ocorrendo o tempo todo, é que a gente não está prestando atenção, isso, exato, porque os aspectos culturais afunilam a realidade, ou seja, fazem o colapso da função de onda numa direção onde esse tipo de evento, ele não é nem considerado como possível, né, bem colocado, eu acho que não correio agora, se tudo está interconectado, essas sincronicidades estão acontecendo o tempo inteiro, a gente não está enxergando, se abrimos os olhos e abrimos a capacidade de percepção, a gente vai começar a enxergar o tempo inteiro, e outra, falando da visão do eterno presente, a nossa conversa aqui te fez, fez a sua mente ir para um momento especial que você lembrou do Marcos Pose falando, aquilo é passado, aquilo é passado, mas você atualizou, passou a ser presente, passou, no momento que você coloca aqui agora, passou a ser presente, você ressignificou e atualizou o conceito, e continua válido, continua válido com a mesma coisa, isso é muito legal, eu estava olhando outro dia, existe uma linha temporal que vem do Big Bang, ou, segundo aquela senhora que eu te passei o link outro dia, ela costuma falar o grande sopro, que ela gosta de usar a vida de Brahma, puf, não a grande esposa, o grande sopro, puf, é uma linha temporal porque só com a passagem do tempo você consegue medir a mudança, mas por outro lado, agora você vai gostar, quanticamente falando, está tudo acontecendo o tempo todo, agora não existe passado, presente, futuro, tem um grande presente que a gente traz para o momento, o momento que eu, se eu trago do passado para agora, eu atualizo. é, cara, e isso é uma coisa que o Bernardo Kastrup, ele é enfático em dizer de que a questão temporal, ela realmente, ela é, ela é, resultado do nosso aparato sensorial dentro de uma realidade onde nossos cinco sentidos funcionam, né, se você desconsidera isso, o tempo, ele não faz o mínimo sentido de existir, e qual que é o problema que ele acha que, então, um problema secundário, porque ele é derivado, daí, mas não porque ele seja menos importante, é tão importante quanto que é a questão de que a nossa linguagem, ela foi feita baseada no tempo, então, como a gente pensa através da linguagem, a gente tem extremas dificuldades em conseguir visualizar um nível de realidade onde o tempo não participe, porque frases, né, como um sujeito, né, o sujeito é um objeto separado do restante, né, tem um verbo que é uma ação no tempo, esse verbo ocorre durante o tempo, né, você tem o objeto, enfim, o tempo em que essa ação ocorre, então, a própria linguagem, a estrutura da linguagem, ela já predispõe a ver o tempo ali, né, e nós pensamos através da linguagem, porque fomos educados através de livros, enfim, de gramática, etc, etc, então, para nós, é muito difícil conseguir sair, né, se desvencilhar desse cativeiro, ao ponto de conseguir imaginar que, num campo de possibilidades, ou seja, num espectro de probabilidades que a onda coloca como disponível, de não haver ali tempo, e sim, de tudo estar acontecendo ao mesmo tempo, né, e aí a mecânica quântica entra nos dizendo, olha, está aqui o tempo todo, vão encarar, vocês não vão... É não local, é não local, é atemporal, é atemporal, né, e olha só, te ouvindo agora, olha como é que a gente chama, em outros idiomas, tem outros nomes, mas em português, tempos verbais, né, eu coloco a ação, passado simples, passado composto, presente contínuo, futuro contínuo, é muito... Mas é a maneira que a gente encontrou para poder, nessa limitação que a gente tem agora, para poder se mover, mas, ao mesmo tempo, nos facilitou a comunicação, sim, mas criou um cativeiro, criou uma dependência que a gente tem, que não consegue pensar fora disso. Exatamente. Ainda. Mas, por outro lado, acho que acaba justificando por que o colapso de função de onda, ele é verdadeiro, porque é característico da maneira, ou da... Como é que eu vou achar as palavras agora para explicar isso? É da nossa constituição biológica fazer com que o colapso de onda ocorra, porque é a sua... É o sentido da sua visão que está ali, é a sua observação que está ali, que é constituída por aquilo que a natureza nos deu, como o ponto focal, a concentração que foi sendo desenvolvida ao longo do tempo, evoluímos muito, obviamente, mas como animais que ainda somos, serviu a... E ainda nos serve, para quê? Focar. Focar. Sobrevivência. Então, assim, é do jogo mesmo você enxergar a coisa dessa forma, mas o quanto que a gente se perde nesse trubilhão mental ao estar, sei lá, observando a vida como meros telespectadores e não participando da vida mais ativamente por essa falta de iniciativa ou de percepção de que, não, eu preciso atuar, focar e desenvolver uma relação causal com a realidade ao longo do tempo, de forma que eu consiga efetivamente fazer com que as minhas aspirações ocorram dentro da realidade, né, que nós chamamos aqui. Boa. Isso, perfeito. Isso implica em que, pegando a pirâmide de Maslow como estrutura, eu saber o porquê fazer isso. Legal. Eu já tenho uma necessidade básica satisfeita, eu já tenho uma parte de segurança satisfeita, o que mais tem para a minha vida, para a minha existência? Opa, eu tenho sentido de pertencimento a um grupo, eu tenho sentido de amor, eu tenho sentido de olhar a coletividade, eu começo a abrir até a autorrealização. Por que que ele coloca a ideia de pirâmide? Quantos chegam na sua parte de autorrealização? São sempre poucos. A maioria fica nas primeiras estruturas, né, mas o ápice seria esse. Quem está aqui pensando na autorrealização, superou o risco de ser eliminado? Não. Pode acontecer o tempo inteiro, a qualquer momento, seja por acidente, por crime, certas coisas. Superou a capacidade de perder, é totalmente seguro? Não. tudo pode vir a acontecer, mas, como diz o pessoal da autorrealização, essa pessoa sabe que faz tudo parte dela, mas esse aqui é o sentido da vida, é o mais importante do mundo. Continua cuidando dos demais, mas é aqui que está o sentido da coisa, o propósito, né? que esse é um aspecto que a gente pode um dia colocar o sentido, né? Onde é que está o sentido das coisas? Todos terão do mais baixo ao mais alto, mas ele vai variando, ele vai ampliando. A realidade aqui embaixo é muito baixa, ela é muito densa, ela é muito chakra básico, né? É, e aqui em cima é outra história. É, mas o paradigma materialista, ele contribui enormemente para que a gente tenha essa percepção de que a vida não tem sentido algum, porque esse parte do princípio de que somos simplesmente o efeito de uma grande explosão, né? Que por um acaso, né? Calhou de dar na nossa existência, né? E que estamos aqui por um mero acaso, etc. Tem propósito, tem sentido, né? Então, assim, antigamente, E dá para entender, a gente já mencionou isso também, Porque às vezes pode soar meio repetitivo, mas por causa da influência da igreja, Por exemplo, principalmente da igreja, mas das religiões em geral, Mas falando aqui mais do Ocidente, havia todo esse lado subjetivo que ele era suplantado, né? Por toda uma narrativa de que haveria algo além daqui, né? Depois de morrer, você vai para tal lugar, etc. Não estou aqui com um senso de valor ou dizendo se isso tinha valia, não tinha valia. Sabemos o quanto que a igreja causou de desgraça no mundo, né? Não estou querendo justificar isso também, mas havia isso antes. Como o materialismo de propósito, se diferenciando da igreja, né? Olha, precisamos fazer algo diferente aqui, né? E não queremos ter associação com esse tipo de influência. Você tira esse sentido, né? Que havia antes, mas não coloca nada no lugar, né? E a descrição da realidade, né? Através da matemática, das ciências exatas, etc. Passou, etc. Que eu falo, porque tem vários etc. Passou a ser mais importante a descrição do que o objeto a ser descrito, do que a realidade a ser descrita. Então, simplesmente analisar a realidade como um objeto em si descolado do restante joga na lata do lixo qualquer ideia de sentido, né? Isso é um ponto. Quando veio... Não, perfeito. A gente conversou sobre isso também. Quando veio a parte do iluminismo, 250, 300 anos, que coloca a ciência como pivotal, como o centro da nossa concepção de mundo, interpretação de mundo, que foi ótimo, nos deu uma ideia de interpretação ótima. Mas, como disse Max Weber, desencantou o mundo, que era encantado antes. Antes das religiões, inclusive, porque a ideia... Antes das religiões havia uma espiritualidade latente em que a gente não tinha intermediários entre nós e a divindade. Cada um podia fazer o seu exercício. Não é boa. Inclusive, um parênteses muito interessante, existem pesquisas e estudos nos Estados Unidos que estão mostrando que a nova geração e o pessoal em geral está se dizendo espiritualista, mas não religioso. Essa porcentagem era, na década de 60, 27%, e a última vez que foi feita em 2008, 61% da população norte-americana dizia eu sou espiritualista, mas não religioso. As pessoas estão percebendo que a institucionalização da parte espiritual não tem funcionado. Mas existe uma coisa latente que está vindo, é um movimento que vem vindo. e o que alguns estão chamando de reencantamento do mundo. Ele faz parte. E aí o materialismo não vai enxergar nunca isso e ele está fora. Enquanto ele ficar com essa visão, ele não terá espaço mesmo. E deixa ele lá. Como diria o seu amigo Cássio, é moribundo, só não percebeu ainda. Nós já estamos noutras termas, já estamos indo para frente. Como nós vamos conseguir conviver com eles e com os outros que ainda não estão enxergando isso para que consigamos nos salvar de nós mesmos. Porque é premente. Como a gente já falou aqui, hoje, pela primeira vez na história, nós temos riscos globais que requerem soluções globais, não mais locais. E a pandemia foi um grande alerta. Tem outros aí. A guerra agora, quando um ditadorzinho, um ditadorzinho não, um ditadorzão, ameaça o mundo com armas nucleares e tal, traz uns fantasmas que a gente acreditava que estavam superados. São problemas globais que requerem situações globais. Mas é essa ideia. Reencantar o mundo com a ideia do quê? Existe a parte consciencial por trás. Nós precisamos admiti-la, internalizá-la e viver com ela porque ela faz parte disso. E dá sentido, dá muito mais sentido e propósito como a gente já falava agora há pouco. Sem ela, não vai ter. De novo, usando uma metáfora que você usou e aquele pessoal daquele vídeo do Corksad que eu não sei como se pronunciar, eles dizem a mesma coisa que você falou. Sem sentido, nós não passamos de símios com smartphones. Concordo. Mas, cara, isso nos obriga a colocar, mais uma vez, nesse caminho, cara, que é o quão importante é a colaboração. Então, o quão importante, porque, assim, a gente se vê envolto em uma série de culturas, uma série de entreencheiramentos, eu na minha cultura aqui, eu com o meu povo, eu com os meus, e a gente não enxerga, na incapacidade de enxergar o planeta como um sistema único. E não haver colaboração, realmente, porque não há essa colaboração, em princípio, nem com a gente mesmo. E isso que é o aspecto interessante que eu queria mencionar pra você antes de acabar, que é o seguinte, nós, como seres humanos, ainda não caímos na real de que nós não somos o nosso ego. O ego é parte, é uma fatia dentro daquilo que nós somos, e o aspecto inconsciente, já foi provado inúmeras vezes, a própria psicologia estudando isso há tanto tempo, nos diz que é muito maior do que o aspecto consciente que nós apresentamos, que é o nosso ego, que é a parte com a qual nós nos identificamos. todo o resto não existe, eu não quero saber, tenho raiva que quem saiba. Então, assim, não existe aí esse aspecto colaborativo nem internamente, ou seja, eu não consigo juntar essas partes, integrá-las em um todo unificado que faça sentido, né? Então, como esperar que no aspecto coletivo a gente tenha essa mesma capacidade de integração, sendo que nem individualmente a gente consegue fazer, né, cara? Então, é um grande problema que eu vejo, porque, assim, as terapias, que já mencionamos também a importância, né, que as psicoterapias teriam, nesse processo de reintegração de todas essas partes que estão fragmentadas aí soltas e a gente não reconhece que fazem parte de nós, já numa primeira instância, logo de saída, já está, como eu posso dizer, fadado a dar errado, entendeu? Qualquer sentido de colaboração além fica completamente comprometido, sendo que você você não se integrou, você não fez esse processo de colaboração com si próprio, né? Bento bem colocado. E eu acho que também, de certa maneira, a gente conversou sobre isso quando o pessoal da teoria integral diz o seguinte, todo mundo começa da casinha 1, que é a casinha arcaica, depois mágica e vai seguindo, e a maioria não avança muito. Se você está vendo o mundo pelo lado arcaico, aquela turma que acredita que realmente o Moisés foi lá e dividiu uma arma fisicamente, quem acredita nisso não vai conseguir enxergar o outro como um colaborador, vai ver o outro como um inimigo e não vai conseguir enxergar. É nível de consciência. Vai ser muito difícil. Por isso que aquela ideia de que eu costumo persistir, que é quem está em cima é que vai criar as pontes para embaixo e não esperar que eles vão crescer sozinhos. Nós vamos ter que criar mecanismos para conviver com eles e dando tempo para que eles consigam enxergar a coisa. Mas é a grande maioria que não vai conseguir enxergar essa ideia colaborativa. Não dá. A identificação cultural é muito forte. Eu e o meu, eu e a minha turma, a minha política, meu time, minha família, meu país. Nacionalismo é uma coisa muito pesada, desde sempre, encolcado ali desde o começo. É muito difícil superar isso. E esse aspecto que você mencionou a respeito do mar morto é dividir o mar morto e achar que realmente isso de fato ocorreu é um outro problema também derivado da nossa cultura, derivado do iluminismo, de interpretar tudo de forma literal, sendo que o quanto que se perde, a gente já mencionou um capítulo, um episódio falando só sobre isso, que é a linguagem esquecida, através das metáforas, dos mitos, o quanto que isso pode nos trazer de carga que está além do aspecto literal, apontando, uma seta apontando para a direção em que aqui ela não encontra respaldo. Então, interpretar a Bíblia também literalmente recai nesse problema. não sei por que me ocorreu agora, mas eu vou dar a bola porque eu não costumo censurar, todos esses problemas que a gente vem identificando, a raiz, o Thomas Campbell contou lá atrás e a gente já vem repetindo e faz tempo que a gente não faz, é o medo, é o medo da morte, é o medo da extinção, é o medo do fim, onde é que eu me reúno? Eu me reúno naqueles que vão me proteger, a minha tribo, a minha família, os meus, os meus me proteger, tudo que está fora dos meus é ameaçador, é risco para a minha vida, é a base que eu estou aqui, então é o inimigo, eu fico seguro aqui. Quando pessoas como nós, claro, a gente não quer morrer agora, a gente não quer sentir dor, uma série de coisas, mas a gente consegue interpretar a vida, acho que a maioria das pessoas que veem esse programa, como uma grande aventura e uma oportunidade de aprender um montão de coisas é o teu último suspiro. É não cair na armadilha daquele livro que eu passei lá, daquela enfermeira, de chegar no fim da vida e ter um monte de lamentações e um monte de arrependimentos e ter falado que devia ter trabalhado menos, devia ter dado mais bola para os meus amigos, devia ter dado bola para a minha família, devia ter amado mais, uma série de coisas. Que a grande maioria das pessoas ainda chega no fim da vida com esse tipo de... que não teve a capacidade de encontrar o propósito, o sentido, ir além do símio com o smartphone. É muito mais do que isso. É muito mais legal. Mas, enfim, cara, infelizmente, chegamos. Uma hora. Passou muito rápido, cara. Mas, cara, eu gostei dessa ideia dos símios com smartphones, cara. Vou pensar em algum episódio só falar a resposta. Gostei. Então, queria agradecer a você mais uma vez, cara, pela sua participação aqui, sempre preciosa, em mais um episódio de Contatos Insólitos. Aproveitar e pedir para as pessoas se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, fazerem seus comentários, esse daí, cara. Muito obrigado. Até a próxima segunda com mais um episódio de Contatos Insólitos. Valeu! Beleza, Roberto. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Tchau.